Último dia de estética em Nordeste, eu estou aqui com a coordenadora mais uma vez. Ela veio porque ela tem uma novidade para falar sobre esse último dia, né Ana? Exatamente, a novidade acaba de começar. O Juan Guilherme, ele veio diretamente do Chile para abrir o nosso último dia com a palestra internacional. Ele é formidável, ele é um maçoterapeuta que realmente ele vai passar para a gente algumas técnicas inovadoras de redução de medidas. Então imagine, né? Está assim, está todo mundo super curioso e vai ser realmente incrível. E claro, o dia todo temos o Dr. Lucas Portilho, nossa tem muita novidade vindo por aí. E lógico, no final do dia, você sabe que nós vamos terminar num estilo assim de alegria pura? DJ Itaquê, é uma pessoa super conhecida aqui em Fortaleza, que ele tem... Engraçado, a profissão dele, ele é dentista, está fazendo nutrição e ele é DJ profissional. Nós vamos abalar esse palco aqui. Ana, aproveitando esse último dia, faz o convite para o ano que vem. Exatamente, olha, anote aí, inclusive quando eu falo do ano que vem, né? Eu sempre comento para as pessoas se prepararem para fazer a coleção do nosso livro científico. Então, 2019, nós aqui novamente e provavelmente vai ser em outubro. É isso aí, ó, fica o convite da Ana e meu também. Venho, eu quero ver todo mundo aqui para a gente gravar para a TV e ser mais um evento lindo como foi 2018, né Ana? Com certeza, só alegria. Vejo vocês em 2019. Beijo, tchau, tchau.